Fala galera, aqui é o Mike, junto com o Peck, mais um vídeo de Happy Wheels Fala galera, aqui é o Peck, começando aqui mais um vídeo de Happy Wheels Galera, e se vocês gostam de Happy Wheels, deixem o favor desse vídeo Hoje tivemos outro vídeo, né, no canal que saiu hoje, então confira E amanhã voltamos com 3 vídeos, esconde-esconde, né moço? Esconde-esconde amanhã, galera, então bada no like Enfim, vamos começar aqui com os melhores mapas da semana no Happy Wheels E o primeiro mapa aqui de início é o Slow Mo Go Keeper Que seria o goleiro em câmara lenta, galera Deixa eu explicar o mapa aqui pra começar Ó, então, você tem que defender Nossa, que difícil hein, PeckTW É, óbvio que é... Mike the Link Olha, ó, ó, ó Você consegue salvar isso Só não é pra os caras defender a bola com o dedo No tapa? No tapa, nem goleiro, mão trocada ainda Aqui não, né Aí, vou tentar Nossa, espalmou Espalmou e voou pra cima, hein Legal isso aqui, legal Coisa que tinha um tapa, então é Bom goleiro você, hein Você é um bom goleiro Save yourself Se salve, galera Pro, você é uma pessoa que... Ai, caramba Sai daqui, velho Ai, cara, qual que é uma chance, hein? Não... Caraca, você salvou você e seu filho Salvei meu filho, meu objetivo agora é matar meu filho Bom, bom, eu acho que quando o seu objetivo é matar uma pessoa, você consegue fazer de uma maneira melhor ainda, né? Eu consegui salvar... Matei meu filho de susto, galera, porque eu vi o pai sendo morto numa mesa Ou não existe isso, hein? Ou existe, sim Ou existe, mas não é o caso, hein? Não é o caso, não é o caso Vamos dizer que agora é chamado 80% impossível, porque a missão é impossível, mas o Tom Cruise consegue passar ela Tom Cruise Tom Cruise Tom Cruise Bem-vindo ao meu mapa Como ela continua a minha map Os que não é 80% impossível, porque eu consegui passar aqui a bala, viu? Muito fácil, hein? Olha que tá, será que é só isso? Nossa! Uh, carambola Ô, que que é, ô, ô, senão... Ô, cara que vai... Vida, trollou Ah, ô, vou dizer uma coisa, Mike, você merecia ganhar, porque você achou que era só essa parte Ô, eu não consegui sobreviver, hein? Ô, que merda Volteu, hein? Essa parte que a gente fez, que é tipo o Rarpão, olha só que... O Rarpão? Ô, que cagada! Pisa em cima da mina e explodiu Ô, defendeu no Rarpão Peraí, pedalando com o pé só, psiquileta O Rarpão O Rarpão? Ô, galera Ô, galera Ô, galera Você tá vivendo, por quê? Você viu o que que tá a perna? A perna de descolar no tronco e a galera, eu quero a pedalando Enfim, vamo mais uma vez aqui, galera Isso nem é possível Você não conseguiu, eu não consegui mesmo, não Ô, 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 80% não é possível Acho que nem o Tom Cruise consegue isso aqui, galera Mas vamos no outro aqui Olha quem fez o mapa, Mike, olha quem fez o mapa Olha o nome do criador do mapa Iluminati33, ô, também não tem como, né? Ah, tem presente sempre, todo dia no canal, hein? Não, a gente não é Iluminati O Iluminati persegue a gente, hein? É, vamo aqui, random animation Random animation, animação randólica Olha, o que que é isso? É o portal O mapa fica vendo essas coisas bonitas E esses fogos aí Não é só o fogo, Mike É tudo por... Sabe quando um artista pega e tá com um monte de tinta na tela e vende por um milhão de dólares? É isso aí É arte, Mike Você não vê, mas eu vejo, entendeu? Eu vejo certinho Eu tenho que saber apreciar arte, porque... Eu não sei, né? Eu não sei apreciar arte Enfim, vamo aqui chamado... Block Run Demo Normalmente a demo sempre é curta, né? Que que é block... Ah, não Nem vale a pena, Mike, eu acho, hein? Será que não? Não, não Não, não Não, eu não preguntei o que que é Não, é o que eu tinha confundido Enfim Ô, esse aqui é muito fácil, hein? Só ia andar pra frente Olha aqui, olha aqui, olha com a mão só Olha aqui, tem que pular aqui Não dá pra pular com a mão, não Ou, de repente, se tiver um dedo doce Tá, sei que eu vou reventar agora Caralho O que que eu tô falando? É um pedo grosso Ô, galera, ô, ô, peraí, não Que mapa é esse? Qual que é esse mapa? É uma coisa porque Tudo que eu vi isso aí já existe, hein? Ah, já existe Foi que, ó Não vi nada diferente Vou no outro aqui Chamado, hum... A luta de espada 4 Eu não joguei a 3, né? A 2, a 1, mas enfim Eita Olha aí, tem um homem morto ali, hein? Talvez seja o homem que você matou na 3, hein? Olha o spoiler aí, ó Ó, o meu vizinho aqui é o primeiro Onde ela já era, filho? O Justin Bieber Que galera, isso é porque todo mapa tem Pra matar o Justin Bieber Até que gosta Era inesperado Porque o cara pulou em mim O cara pulou em mim É que eu morri Matou o Justin Bieber Oh, matei dois É uma cajadara só, hein? Dois coisas Olha, ó Nossa, a menina com esse arpão Olha aqui 3 Que atura usual Moça, velho Moça, velho Eu tô indo bem Sabe como que você tá, Mike? Sabe... Sabe que você tá... Sabe quem que você tá sendo agora? A morte? O que que eu tô sendo agora, né? Tom Cruise Tom Cruise Eu sempre que eu tô rindo disso Galera, meu sonho é chegar no Tom Cruise, né? Que fala Tom Cruise, eu acho Tom Cruise Vamo tirar uma foto, hein? Eu vou falar de Tom Cruise E aquele filme lá Missão e possível é bom, hein? É bom Oi, tá Tem um episódio de Tim Ledge Missão e possível, hein, galera? Que que esse gordão tô fazendo aí? Esse gordão é esse pedro que tá a saca Ai, ai O que que tem acontecendo, galera? Cara, gente Você vê dois gnome Deitado De cima da bicicleta Tem um cara De quatro Um pedaço de cara Que que aconteceu, hein? Não sei Que posição é? Que posição fetal Aqui, velho Do Himalaya Cadê o Tom? O Tom morreu ali Com um pai ali Que que é aquilo? Que pai? Que isso, cara? O mapa Mas eu vou até tirar isso aqui O mapa Vamo embora Do Sword Fight 4 Você tá louco, né? Cruise credo, entendeu, mais? A gente Cruise credo Então, uma coisa Não, eu não entendeu 80 mil 80% A gente não conseguiu Será que 10 mil A gente não conseguiu Ó, aí que tá É, hein Putz Não é não, hein? Putz Cuidado que tem até as minas aí, mais Tô tão cruz Pô Cruise credo, hein? Cruise credo Kill Billy Essa não foi tão Kill Billy Eu achei que era Kill Bill Aquele filme Que a Beatrix aqui do lá Olha só A gente tem que matar o Billy, galera Que no caso é o Tommy Que eu gosto de chamar ele Tommy Que é nosso filho Nossa Que Pô, que errado, hein? Claro que todos os spots aqui Desse mapa você mata ele de algum jeito Olha só Você tá vendo? Caraca Caraca, galera Esse mapa aqui Todo lugar que você pisa Você mata ele, né? Oi, esse mapa é errado, hein? Esse mapa é errado, hein, galera Vou dar uma dica, hein? Eu gosto do Billy Caraca, galera O cara fez o pai mijando Aqui no turno do Filho, hein? Ô, errado Esse mapa mesmo, hein? Não gostei Ô, errado, hein? Tá, e nem é Billy, hein? Pra mim é Tommy, hein? Sempre vai ser Tommy, hein? É Tommy, é Tommy O meu coração inteiro é Tommy, hein? Olha aqui, galera Batalha de gangguia Mate ele Mate ele com a música Vem cá, vagabundo Vem cá Ô, Mike Ué, que que Ô Ô, pra mim é com essa coisa mais emocionante Vamos de novo, hein? Vou te falar, pai Ô, que gangue é essa que usa terno? Ah, gangue é do terninho, hein? Joguei fora, joguei fora Nossa, velho Agora morreu Nossa, eu sentei Caraca É, pera É, pera Verdade, hein? Parece que não é coisa que ia fazer a bomba explodir, não? Jogo objetivo agora, hein? Tô com a perna dele Você não consegue fazer a bomba explodir, tá vendo? Que aquela meio que dá uma trepidação, hein? Ô, a bomba não tá explodindo, hein? Ah, deixa, Mike Talvez seja o destino Quem é que tá voando o corpo da onde? Explodiu, finalmente Eita Pelo menos que eu tiver outro, velho Eu vou abraçar esse cara E levar ele pra um lugar melhor Vamos lá Vamos lá, vamos lá Em cima da mesa, pô Sentar, já cansado Pra sentar, pra conversar, né, galera Vai ter que pique, não vale a pena, né? Você pega o cara, lança ele no ar Você vai brigar com o cara, sei o que você faz O que você faz com o que você vai brigar com o cara? Você senta e conversa com ele Resolve Conversa, resolve na face Vamos ver o que agora é chamado Crash of Clans, caraca, galera Gosto bastante desse jogo Olha só Que da hora É os caras do Clash of Clans Eu não sei o nome deles, certinho, né? Esse é a mulher É o arqueirinho e a espadinha Que eu não jogo no Clash of Clans Eu sei, tipo, de vista Que são os personagens do Clash of Clans Mas eu não sei o nome deles, hein? Esse gigante aí, né? Que é meio que um gigante Olha isso Moço, qual é que deu na minha cabeça? Uuuu, na bundinha! Ganhei, viu, cara? Você no Clash of Clans Você apanha e ganha Como que? Acho que deve ter Deve ter um spoiler, né? Ui, ô, acho bom, hein? Bom, vamos lá Você tem que passar do gigante, Mike Ok, ok Tenta pular muito Nossa, deu um cascudão Peraí, dá pra passar por baixo Eu não tenho certeza que você morreu Tem que passar por baixo? Não tem como não, não tem como não, galera Vamos lá Esse fortão aqui é difícil Que eu tenho que pular mais alto Que o universo Tem que passar por baixo Ai, morreu Caraca, não morreu Fih, você não morre no Crash of Clans Você só vai e morre Você deixa de coexistir por uns momentos Vamos lá Passou aqui a mulherzinha De novo Carinha aqui Essa mulher rosa aqui Que é a arqueirinha Vai Vou só passar o fortão Que é bem difícil O cara tem que falar Onde eu parar Aqui, eu paro aí Olha aí a mão Deu, eu paro aí Oh, my For help? Sempre ajuda Não sei se eu aperte esse aí Ou se não aperte Gente, foi pra trás Eu tô meio com medo dessa ajuda Você quebrou o pescoço, hein Por um momento, hein Por que isso é o for help, porque eu acho Pra ajudar, ué Pra ajudar em que? Matar o cara, né Peraí, eu tô em dúvida agora Ai, ai, ai Galera, ajuda pra quê? Pra você morrer, galera Mas é que tá Vamos dizer assim, ó A gente viu o final A gente sabe como termina Vamos pensar assim Esse que funciona É o meu objetivo, hein Mas vamos aqui no meu mapa Pra acabar Chamado Mortal Kombat 10 HD 2 Vamos lá, galera Mortal Kombat 10 Oh, não sei porque tem HD no mapa O que é isso, velho? A física nobreceu ou não, hein Peraí, vamos lá Eu vou ter que matar todos os personagens do Mortal Kombat Essa que é a Milena, galera Aquela que tem as duas faquinhas Já deu uma facada, galera Já pegou a faca dela Olha, ó, ó Chamou pra dançar, ó Chamou pra dançar agora, galera Como que você dança com a mulher? No festa Você leva ela assim no peito, ó O que é isso? O que é isso? O que é que tá acontecendo aqui? Eu tô errado Eu tô errado Caralho, isso é muito errado O que é isso? Muito bom, hein Você termina o mapa dançando com a mulher E beijando um homem O que é isso, galera? Mas é isso, galera Pra você ter gostado desse vídeo de rapinhos de hoje Se você gostou, bata no like Se inscreve no canal E até mais Falou Tchau